Bom dia, meninas! Tudo bom? Então, vamos começar o dia aí com um pequeno vlog. Tô começando aqui pelo celular. A imagem não vai estar maravilhosa, eu sei, mas esperem que dê um pouquinho, pra assistir assim, um pouquinho de mim. Tô aqui agora na frente do computador. Tava gravando umas atividades. Gravando, gente. Gravando, eu gravo no celular, né? Tava tentando imprimir algumas atividades pro dia de hoje, dia quarta-feira, dia 27 de maio. E aí, a impressora que tá ali, a minha amiga, né? Troquei a tinta, coloquei o cartucho original. Só que tinha muito tempo que eu não mexia nesse cartucho, então ele secou. Tinha mais de um ano que ele tava guardado. Então, acredito que secou. Aí, o que eu fiz? Eu engetei a tinta que eu já tenho, porque eu gosto, eu recarrego em casa, mesmo, sabe? Eu engeto na agulha, na serinha, e passo pro cartucho. Só que tá agarrando muito, tá falhando. E nisso, vai falhando, você vai tirando as atividades. Tá falhando, você não vai usar em sala. Então, joga fora. Até conseguir sair uma atividade boa mesmo. Toda do jeitinho certo. Mas até que enfim. Agora, já consegui. Já imprimi as atividades. Agora, só vou dar uma olhadinha aqui no canal, ver como tá meus vídeos das meninas, porque já são o quê? Já são nove e quarenta e sete. Já tenho que começar a preparar o almoço. Porque daqui a pouco, né? Da meia de meia, meia de meia eu já tô saindo, né? Então, geralmente eu almoço no dia, onze e quarenta. Então, é a correria de todos os dias de manhã. Como vocês que acompanham aqui o canal já sabem. Então, agora eu vou... Esse eu limpo ali. Limpo não, né? Vou agitado no meu quarto. E já venho aqui pra cozinha pra começar a preparar o almoço. Então, o que der pra mim filmando durante o dia pra vocês. Aí, eu vou tá filmando e vou tá mostrando, tá? Vamos, quero agradecer aos inscritos aqui no canal. Que tá crescendo. Já estamos quase aos setecentos inscritos. Muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo, né? Porque estão vindo pra cá, porque tá gostando do conteúdo. E, se tiver sugestões de vídeo, deixa aqui embaixo, aqui. Tá? E beijo pra todos vocês. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz com o crescimento do canal. Então, rumo aos setecentos aí. Pra fechar de uma vez. Então, até daqui a pouco. Nós vamos organizar aí a bagunça. Essa aqui é a roupa de quem acorda de manhã. Eu tô aqui no quarto. Vou organizar um pouquinho. Assim, dobrar. Passar uma vassourinha. Não vou mostrar tudo, não. Porque já virou rotina mesmo durante a semana. Pretendo mostrar algo de diferente pra vocês. Tá bom? Que eu dobrei. Vou guardar. Vou guardar. Porque, gente... Tudo fora do lugar. O que é dia desse eu mostro a gaveta. Pra vocês verem como eu organizo aqui, tá? As minhas roupas. Então, pessoal. Já deu uma organizada aqui no quarto, né? A gente terminei de organizar. Aqui tá meu cantinho. Minha caixinha tá caindo o tempo todo. No que fica parado. Já fiz um outro look aqui. Um coquinho aqui no cabelo. Eu tava gravando. É um look de quarta-feira. Legal, não é? Então, Riqui. Eu tô gravando todo dia. Eu pego um look que eu vou tá usando pra ir pro trabalho. Pra tá indo trabalhar. Ou pra sair também. Que às vezes, durante a semana, a gente pode sair, né? Como eu pretendo. E vou montar o look de segunda a sexta-feira. Pra tá postando aqui no canal. Achei legal vir em outros canais. É, assim... É uma forma de mostrar o que você gosta de usar, né? O que eu gosto, particularmente, de estar usando. Então, eu já troquei de roupa novamente. Já gravei, né? Porque é surpresa pro canal. Não vou mostrar o look agora. Vou deixar pra mostrar no vídeo de looks. Pra vocês. Então, vamos. Eu já terminei aqui. Eu tô com o meu tripé improvisado. Vou tentar aqui. Aqui, gente. É uma parte que eu não vou mostrar muito detalhada. O meu guarda-roupa. Porque ele é bem desorganizado. Então, o look aqui. Que eu separo as minhas calças. Aqui, uns varalzinhos aqui. Blusas. E aqui são as calças. Então, aqui já tá. Eu separei os looks da semana. Que eu vou estar usando durante a semana. Aqui. E tá fazendo o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá? Tomar cuidado aqui. Porque o meu tripé não é... Ele é profissional. Mas quebrou uma parte aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Vou apagar. A gente é pra cozinha mesmo. Lavar as minhas louças. E volto mais tarde. Pra eu estar falando. O que der pra gravar, eu vou estar gravando. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Minhas, e aí? Voltei. Agora que eu já tô pronta pra ir pra escola. Pra ir trabalhar. O look é esse aqui. Normal, né? Uma bolsa aqui. De lado. Uma blusa de frio. Porque tá fazendo muito frio. Uma calça mesmo. E a blusa da escola. Uniformizada hoje. Gente, não gosto muito não. Mas é bom, né? E... Aqui eu passei só uma base mesmo. Com um blush. Esse batom aqui. Snop. Fiz um coquezinho aqui. E pronta pra ir trabalhar. Então, com o que for acontecendo no decorrer do dia. Eu continuo mostrando pra vocês. Então, até mais tarde. O que for acontecendo no decorrer do dia. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito lindo, né? Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. É um bebê e tá muito lindo. Então, pessoal. O dia já se foi. Já são 5 e 15 da tarde. As crianças já foram. Eu já limpei a mesa. Lá dentro eu não vou gravar porque a lâmpada é amarela. Então, olhem só. Não dá pra ver muito lá no fundo, não. Então, hoje eu tô aqui fora, no terreiro. Eu já limpei as salas. Já tá tudo limpinho. Já passei pano nas mesas. Já passei pano no chão. Agora eu ir pra casa. Aí, chegando lá em casa, a gente finaliza esse vlog maluco aí. E foi uma tarde. Fui bem cansativo. Tudo correu, tudo bem. Então, até daqui a pouco. Então, pessoal. Acabei de chegar em casa. A gente tô aqui, ó, na cama. Doidinha pra deitar um pouco. Descansar porque eu tô um pouco cansada. Não tô me sentindo muito bem. Com um pouquinho de enxaqueca, né? Na dor de cabeça. Porque, assim, são 4 horas e muitas vezes de gritos. Principalmente na hora do parquinho. Vocês veem que, assim, a maquiagem que restou aqui foi mais só a máscara de cílios mesmo. Porque batom já se foi. O pó que eu via passado com blush também já foi. O cabelo um pouco espigalhado, né? Fiz um coque aqui básico, mas um bocado já tá todo ressaltado aqui. Então, assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. Depois que eu tomar um banho, aí eu venho editar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado de ter passado um dia comigo. Eu amei ter gravado. Não deu pra gravar tanto quanto eu queria. Porque em alguns momentos em sala de aula, você sabe que é difícil de eu ficar tirando pra gravar. Então, assim, algumas imagens, principalmente lá da escola, foi gravada com o celular. Porque a câmera descarregou a bateria e eu acabei deixando a bateria aqui em casa. Agora que eu cheguei, eu tô gravando pela câmera. Que a bateria carregou. Então, assim, algumas imagens não vão estar tão boas, né? Que é do celular, quanto da câmera. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, de compartilhar. Se é novato, primeira vez que tá aqui no canal, se inscreva. E é isso aí. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.